O maior desafio na área da produção de conhecimento em comunicação é a gente ter a capacidade de articular os pesquisadores em rede para que possamos dar conta de todas as facetas dos fenômenos comunicacionais. Hoje a complexidade é muito grande, há uma amplitude muito presente em todas as abordagens e se nós não encontrarmos um caminho de cooperação fica muito difícil pensarmos a totalidade desses fenômenos, se é que isso seria possível. Legenda Adriana Zanotto